Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de análise sintática. Como é que vocês foram de Natal? Espero que tudo bem. E agora que a gente acabou aquele período de festas, quer dizer, ainda tem o ano novo, né? Mas entre esse período aí dá pra gente estudar um pouquinho mais. E hoje a gente vai começar vendo as orações subordinadas. Mas antes de começar a falar de orações subordinadas, a gente precisa entender a diferença entre uma oração e uma frase. Bom, oração é fácil, oração é o que a gente vinha mexendo até agora. Ora, a oração é um enunciado que tem sentido e tem um verbo, tá? E por causa disso a gente pode analisar esse enunciado. Sempre o que a gente faz na análise sintática é analisar uma oração, porque ela tem um verbo. Uma frase é um enunciado que também tem sentido, mas ele não tem um verbo. Por isso ele é inanalisável. Eu não posso analisar. Vou dar aqui um exemplo de frase pra ficar mais fácil. Então, por exemplo, socorro mãe, tá? Vamos supor uma criança que grite isso, né? Essa aqui é um exemplo de frase. Você não tem um verbo, mas você entende o que quer dizer. Socorro mãe, é uma frase, ok? Se tivesse um verbo, qualquer coisa que tenha um verbo, a gente chama de oração. E é o que a gente estava analisando até agora. E o que a gente vai começar a ver agora são justamente as orações subordinadas. Ou seja, o que significa oração subordinada? É uma oração que vai ter um verbo, como todas as orações, mas esse verbo vai estar subordinado a outro verbo. Ou seja, ele não vai ser o verbo principal da frase. Vai ser um verbo que depende de outro verbo. Então, uma oração subordinada implica numa oração principal. Sempre que a gente falar de oração subordinada, significa que tem uma oração principal. Então, os tipos de frases, os tipos de análise que a gente vai fazer aqui, vão ser análises com orações envolvendo dois ou mais verbos. Tá ok? Então, eu vou dar um exemplo mais pra frente e aí vocês vão entender melhor. Mas por hora eu queria que vocês entendessem o que a gente vai fazer daqui pra frente. Bom, e a boa notícia é que essa oração subordinada que a gente vai começar a ver, ela é muito fácil de ser classificada para quem entendeu a análise sintártica que a gente fez até agora. Por quê? Porque essa oração subordinada que a gente vai começar a trabalhar, ela vai desempenhar o papel de um termo sintático. Ou seja, essa oração subordinada, ela vai ser um sujeito, um objeto, um complemento nominal, uma adjunta de nominal, uma adjunta de verbal. Ou seja, tudo que a gente viu até agora. Então, se você aprendeu nas aulas passadas a reconhecer esse tipo de elementos sintáticos, sujeitos, objetos, predicativos e tal, 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 a gente não vai ter problema aqui com as orações subordinadas. Então, lembre-se sempre que a oração subordinada faz parte de uma oração principal, ela desempenha o papel de um termo sintático, ok? Ela tem função de um termo sintático. E uma dica útil, muito útil, aliás, para reconhecer esse tipo de oração, é que ela é substituível por uma palavra. Como assim, substituível por uma palavra? Significa que, quando você tiver dúvida, se você está diante de uma oração subordinada, você pode tentar substituir ela por uma palavra. E essa oração subordinada, ela vai poder ser substituída por três tipos de palavra, basicamente. O primeiro caso, ela pode ser substituída por um substantivo. No segundo caso, ela pode ser substituída por um adjetivo. E, em último caso, ela pode ser substituída por um adverbo. E, de acordo com o que ela for substituída, a gente tem uma classificação diferente. Se ela for substituída por um substantivo, a gente vai falar que a gente tem uma oração subordinada substantiva. Se for por um adjetivo, você já adivinhou, a gente vai ter uma oração subordinada adjetiva, ou adjetival, como algumas pessoas falam. E, se ela for substituída por um adverbo, nós vamos ter uma oração subordinada adverbial. Tá ok? Então, aí você já tem os três tipos de oração subordinadas possíveis. Ou ela vai ser substantiva, ou adjetiva, ou adverbial. Tá ok? Bom, vamos avançar um pouquinho mais nessa classificação, então. Vamos dar mais uma olhadinha nos tipos de orações. Tá aí. As orações subordinadas substantivas, então, a gente vai usar esse tipo de sigla para identificá-las. Elas vão poder assumir todas as funções sintáticas ligadas aos substantivos. Ou seja, elas vão poder ser sujeitos, ou objetos, ou predicativos, ou complementos nominais, ou apostos. São o que os substantivos podem ser numa frase. As orações subordinadas adjetivas vão ser adjuntos adnominais. E as adverbiais vão ser adjuntos adverbiais. Ou seja, quando a gente estiver analisando um período composto, e reconhecer que uma oração é um adjunto adnominal, por exemplo, a gente já não vai ter dúvida que ela é uma oração subordinada adjetiva. Se a gente reconhecer o adverbial, já sabe que ela é oração subordinada adverbial. E se ela for qualquer outra coisa, sujeito, objeto, predicativo, ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Então, vocês vão ver nos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco, como é fácil reconhecer o tipo de oração subordinada com que a gente está trabalhando. Hoje, na verdade, eu estou dando essa introdução geral, mas a gente vai ficar só na oração subordinada substantiva. Talvez ao longo dessa aula, e até na próxima aula, a gente fique só na oração subordinada substantiva. Depois a gente passa para adjetiva e adverbial. Então, vamos para os exemplos? Então, está aí. Olha um exemplo de frase. Foi afirmado que você subornou ou guarda. Um exemplo de frase não, de oração, desculpe. Olha lá, então. Olha, a gente tem aqui um verbo. Foi, na verdade, foi afirmado, e tem o verbo subornou. Legal. Então, quando a gente tem dois verbos, já temos uma pista de que alguma oração é subordinada à outra. Vamos ver que oração que é subordinada a quem. Foi afirmado que você subornou. Então, esse que você subornou ou guarda é uma oração que está subordinada a foi afirmado. Certo? Foi afirmado está me dando essa informação que você subornou ou guarda. Agora, eu vou tentar substituir, então, essa oração subordinada ou por um substantivo, como a gente falou, ou por um adjetivo, ou por um advérbio. Dependendo do que eu conseguir substituir, eu já sei que tipo de oração subordinada eu tenho. Vamos lá. Vou tentar substituir por um substantivo. Isso, por exemplo, é um substantivo. Então, foi afirmado isso. Dá para substituir. Posso até inverter. Isso foi afirmado. Foi afirmado isso. Então, toda essa oração subordinada aqui eu pude substituir por isso. Mas eu não poderia substituir por um adjetivo, por exemplo. Foi afirmado bonito. Não poderia. Ou por um advérbio. Foi afirmado presunçosamente. Não daria. Vocês vão ver que nos outros casos, quando a gente vê oração subordinada, adjetivo e adverbial, a gente vai conseguir substituir. Mas nesse caso, não. A gente só consegue substituir por um substantivo. Aliás, a dica que eu dou é essa. Substitua por isso. Tenta substituir sempre por isso. Se você substituir por isso e ficar legal, você já sabe que está perante uma oração subordinada substantiva. Bom, se a oração subordinada é substantiva, a gente já sabe que ela pode ter todas aquelas funções. Sujeito, objeto, predicado. E aí a gente precisa ver o que ela é. Aí a gente vai para as aulas de análise sintática que a gente já tinha visto. Deixa a frase como isso mesmo. Pode deixar substituído por isso. E analisa qual é a função desse isso. Então, foi afirmado isso. Eu falei até que a gente podia inverter. Isso foi afirmado. Esse isso está aí na função de sujeito. É o que foi afirmado. Isso foi afirmado. A gente tem um verbo intransitivo ou afirmado. Eu não preciso complementos, não preciso objetos, nada. Então, eu tenho uma frase simples com sujeito e verbo. Então, esse isso está na função de sujeito. A gente está perante uma oração subordinada substantiva. E agora vem a classificação final. Subjetiva. Subjetiva é quando ela se refere ao sujeito. Então, nesse caso, a gente teria OSSS. Três S's. Oração subordinada substantiva e subjetiva, porque está fazendo o papel de sujeito. Vamos ver outro exemplo? Tá. Aí está outro exemplo. Todos nós desejamos que seu futuro seja brilhante. Mais uma vez, temos dois verbos. Desejar e ser. Seja. Então, se a gente tem dois verbos, tem duas orações. E duas orações, uma vai ser subordinada, outra vai ser principal. A oração principal, todos nós desejamos. Que seu futuro seja brilhante é a subordinada. E a gente pode substituir essa subordinada por isso. Todos nós desejamos isso. Agora, esse isso tem função de objeto direto. Todos nós desejamos o quê? Desejamos que seu futuro seja brilhante. Então, agora a gente está perante uma oração subordinada substantiva, só que objetiva direta. Essa seria a classificação inteira. Bom, nosso tempo está se esgotando por hoje. Eu vou encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo, eu continuo falando de oração subordinada substantiva e a gente passa também para as orações subordinadas adjetivas. Mas a introdução está feita e espero que vocês já tenham entendido grande parte dos conceitos. Então, espero você no próximo vídeo. Até lá!